Esta vida são dois dias Hoje que estamos por cá Temos que nos divertir Não importa o que há de vir Nem sabemos se virá Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Tristezas não pagam dívidas Diz o povo com razão Vamos lá viver a vida Com toda a descontraça Se te causam embaraços Se te atacam com espinhos Tu sorri, abre os teus braços Tu paga-lhes com abraços Tu atira-lhes beijinhos Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta A incerteza traçou um caminho Tenho a certeza que não estou sozinho Quando a esperança começar a acabar É hora de começar a sonhar Persiste, persiste, hoje e sempre O caminho a seguir é em frente A festa vai começar, o mundo vai entender Que o melhor está para chegar, a vida é para viver A festa vai começar, o mundo vai entender Que o melhor está para chegar, a vida é para viver Segue os teus sonhos, vive o recomeço Viver a vida não tem preço Vive o momento, o destino está traçado Junta-te à festa e esquece o passado Insiste, persiste, hoje e sempre O caminho a seguir é em frente A festa vai começar, o mundo vai entender Que o melhor está para chegar, a vida é para viver A festa vai começar, o mundo vai entender Que o melhor está para chegar, a vida é para viver A festa vai começar, o mundo vai entender A festa vai começar, o mundo vai entender Que o melhor está para chegar, a vida é para viver A festa vai começar, a vida é para viver É, 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 é Aqui tá, tá, vem aqui tá, tá, vem aqui tá, tá Vem, dança, 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 vem Aqui tá, tá, vem aqui tá, tá, vem aqui tá, tá Nessa festa boa! Solta a energia, ela contagia O ritmo da moda, parte a louça toda Rádio no comando, pra passar de nível A certa passada, culpa de invisível A quitada, vem a quitada, vem a quitada Vem a suda, 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 suda A quitada, vem a quitada, vem a quitada Nessa festa boa! É historiografia, isso é abstrato Sempre a magia, levantou o sapato Essa chão tá quente, tu vai se queimar Isso tem jindungo, tem que aguentar A quitada, vem a quitada, vem a quitada Vem a suda, 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 suda A quitada, vem a quitada, vem a quitada Nessa festa boa! Eu quero vir! Aqui tá! Tassué! Aqui tá! Tassué! Aqui tá! Tassué! E se passe, se passe, se vai Aqui tá! Tassué! Aqui tá! Tassué! Aqui tá! Tassué! Nessa festa boa! Sem biografia, isso é abstrato Sende a magia, levantou o sapato Respeita paródia, pois ali não faço Come a sopa toda, com estilo e melasso A quitada, vem a quitada, vem a quitada Vem a suda, 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 suda A quitada, vem a quitada, vem a quitada Nessa festa boa! Tassué! Olha só, brilho, suda, mano Ja, ja, eu sou dançare E tu? Acócame Eso tá, mano Tassué! 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 O maçarico era um cão de várias raças E fugas e carraças e a rua como cama Se alguém olhava saltava logo à cintura Num acesso de ternura com as patas cheias de lama O maçarico arranjou um dono brico Para o suicídio de um plico Mas ele nunca acertava Sobra a música o cachorro notava Se a dona cantava o fado Então ele colaborava Ai, 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 cantava a dona Oh, 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 ladrava o cão E lá no banho toda a gente ia buscar mais algodão Ai, 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 se tornava a dona Quem, quem, venia o cão Tom, quem diz, dona, cuidado Com a desabinação O maçarico era um cão tão indulgar Que com a música a tocar Tinha um sonho mais fachola Tinha um sonho mais fachola Passava horas a mirar uma guitarra Uma vez deitou-lhe a garra Foi-se a guitarra a viola O maçarico teve casotas gravadas Com 14 assoalhadas Estabele-se de aquecimento Mas como à noite em casa havia canções Mesmo quando subi trevões Ele dormia o roento Ai, 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 cantava a dona Oh, 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 ladrava o cão E lá no banho toda a gente ia buscar mais algodão Ai, 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 se tornava a dona Quem, quem, venia o cão Tom, quem diz, dona, cuidado Com a desabinação O maçarico foi à caça com o dono Mas estava com tanto sono Que dormiu o dia inteiro De qualquer modo não foi perda muito grande Pois se eu lhe disse o sangue Desmaiava-se a pulseiro O maçarico teve uma paixão canina Pela gata da vizinha Que ele jogava por cadela De madrugada fazia-lhe ser nata A pedir a sua pata Pois gostava tanto dela Ai, 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 cantava a dona Oh, 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 ladrava o cão E lá no banho toda a gente ia buscar mais algodão Ai, 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 se tornava a dona Quem, quem, venia o cão Tom, quem diz, dona, cuidado Com a desabinação Mas um dia o maçarico não voltou para sentar Diz o dono para a dona Talvez não torna a voltar Todavia o maçarico não esquecerá o seu papel E voltou com dez quenzinhos Com dez maçaricozinhos Tão esportinhos como ele Ai, 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 cantava a dona Oh, oh, ladrava o couro E lá no banho toda a gente Dava-se ao ensafor Ai, 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 senhor dono Teria-se em todo calor E as histórias do cachorro Maçarico o cantador Quando vens com esse teu perfume Não sei o que fazer Meu corpo se encendeia louca para te ter Tu és o meu pecado Uma tentação Já não sei Se posso resistir a esse teu olhar O teu sabor agridoce faz-me delirar Agora eu não sou dona do meu coração Teu veneno Eu quero provar e me embriagar Com o teu veneno Já não sei viver Quero-me perder Nesse teu veneno Que me deixa louca De água na boca Enredida a ti Teu veneno Eu quero provar Me deliciar Com o teu veneno Mas para onde for Eu levo o sabor Desse teu veneno Que me dá prazer Esteja onde estiver Eu só penso em ti Desse teu veneno Quando vens com teu ar sedutor Eu não sei mais mentir Meu corpo está carente Viciado em ti Contigo fico louco e perco a razão Já não sei Se posso resistir a esse teu olhar O teu sabor agridoce faz-me delirar Agora eu não sou dona do meu coração Teu veneno Teu veneno Eu quero provar e me embriagar Com o teu veneno Já não sei viver Quero-me perder Nesse teu veneno Que me deixa louca De água na boca Enredida a ti Teu veneno Eu quero provar Me deliciar Com o teu veneno Para onde for Eu levo o sabor Desse teu veneno Que me dá prazer Esteja onde estiver Eu só penso em ti Desse teu veneno Teu veneno Eu quero provar e me embriagar Com o teu veneno Já não sei viver Quero-me perder Nesse teu veneno Que me deixa louca De água na boca Enredida a ti Teu veneno Teu veneno Eu quero provar Me deliciar Com o teu veneno Para onde for Eu levo o sabor Desse teu veneno Que me dá prazer Esteja onde estiver Eu só penso em ti Desse teu veneno Teu veneno Já não quero mais ficar sozinha Estar até às tantas Para te ver chegar Para te ver chegar fora da linha Com o banho cansado Quando levantares a minha saia Saia Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Vamos fazer com que a casa caia A baila, 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 baila Se tu tens direitos também tenho Talvez até conste na Constituição Mas se não constar ao meu tio Espanho Vê se tens respeito pela minha visão Nós dois bebê Tipo 3D Dançar Doidos de paixão Ai coração E ao voltar Continuar A bailar na cama Na cama ou no chão Baila, 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 amei Baila, 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 amei Baila, 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 amei Se vais levar comigo cá em casa É que eu não fico a vida Vou curtir a noite na candaia Dançar como louca Para ver a cara das outras Quando levantares a minha saia Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Vamos fazer com que a casa caia Baila, amei Suba, suba na música Vai levar comigo cá em casa É que eu não fico Vou curtir a noite na candaia Baila, 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 baila Baila, 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 baila Vamos fazer com que a casa caia Baila, 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 baila Vamos fazer com que a casa caia Baila, baila, baila a me Baila, baila, baila a me Suave a música Baila, baila, baila a me Que rico Baila, baila, baila a me Baila, baila, baila a me A música Baila a me Tenho uma mulher bonita Faz o trânsito parar Já fiz queixa na polícia Todos me querem roubar Mas agora já não ligo Pois não há nada a fazer Eles sonham mas eu vivo E tenho orgulho em dizer Cobissem, cobissem, cobissem Que é meu Quem se deita na cama Com ela sou eu Cobissem, cobissem E bem podem cobiçar Comigo aquela dança Que noitão deita E quem faz o tiquiti Tiquiti com ela Sou eu, sou eu Não é mais ninguém E quem dá o tiquiti Tiquiti nela Sou eu, sou eu Todos querem, ninguém tem Tem-me uma mulher bonita Um pedaço de mulher Quando passa tudo agita Os olhos saltam para ver O ciúme não me mata Seu amor eu sei regar E sei o que a casa gasta Tenho vaidade em falar Cobissem, cobissem, cobissem Que é meu Quem se deita na cama Com ela sou eu Cobissem, cobissem E bem podem cobiçar Comigo aquela dança Que noitão deitar E quem faz o tiquiti Tiquiti com ela Sou eu, sou eu Não é mais ninguém E quem dá o tiquiti Tiquiti nela Sou eu, sou eu Todos querem, ninguém tem Tiquiti Cobissem, cobissem Cobissem, cobissem O que é meu Quem se deita na cama Com ela sou eu Cobissem, cobissem E bem podem cobiçar Comigo aquela dança De noite ao deitar E quem faz o tiquiti Tiquiti com ela Sou eu, sou eu Não é mais ninguém E quem dá o tiquiti Tiquiti nela Sou eu, sou eu Todos querem, ninguém tem Seja de Praga Desde os Açores À Madeira Que ilhas tão boas Vou regressar ao meu lar Onde possam-lhe amar Todos os anos Vivi procurando Pequenas lembranças Do meu Portugal Não importa o tempo Que passe Eu hei de voltar Sou imigrante Sou português Sou imigrante Com muito orgulho No meu país Sou imigrante Sou português Sou imigrante Com muito orgulho No meu país Sou imigrante Seja de Braga, Bragança, do Porto ou Lisboa Do Alentejo ou Algarve, não importa o lugar Desde os Açores à Madeira, que ilhas tão boas Vou regressar ao meu lar, onde possam-me amar Todos os anos vivi procurando Pequenas lembranças do meu Portugal Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar Sou imigrante, sou português Sou imigrante, com muito orgulho no meu país Sou imigrante, sou português Sou imigrante, com muito orgulho no meu país Sou imigrante, sou português Sou imigrante, com muito orgulho no meu país 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 Há para escutar no teu silêncio O que eu pergunto sem resposta O que o nosso amor deu o seu tempo E o tempo que foi, já não volta Quando eu voltei a ser alguém Contigo, contigo Volto a ter pedras no caminho Sem saber se caminhar ainda sei Consigo, consigo, consigo Se me deixar sozinho Quem vai, quem vai cuidar de mim? Daquele jeito que tu sabes, mas ninguém Quem vai, quem vai cuidar de mim? Se é um poder na tempestade Quem vai, quem vai cuidar de mim? Sem descuidar, um só sorriso Sem eu chorar Quem vai dançar sem eu pedir? Me deixa a música tocar Quem vai, quem vai cuidar de mim? Quando eu voltei a ser alguém Contigo, contigo Volto a ter pedras no caminho Sem saber se caminhar ainda sei Consigo, consigo Se me deixar sozinho Quem vai, quem vai cuidar de mim? Daquele jeito que tu sabes, mas ninguém Quem vai, quem vai cuidar de mim? Se é um poder na tempestade Quem vai, quem vai cuidar de mim? Sem descuidar, um só sorriso Se é um ser chorar Quem vai, quem vai dançar sem eu pedir? E deixa a música tocar O que será de mim? Quem vai, quem vai, cuidar de mim Daquele jeito que tu sabes, mas ninguém Quem vai, quem vai, ficar aqui Se eu me perder na tempestade Quem vai, quem vai, cuidar de mim Sem descuidar, um só sorriso Se eu chorar, quem vai, dançar Sem eu pedir E deixa a música tocar Estava sentado no bar, mais uma noite a esperar Que ela trocasse o seu olhar comigo Brindei-lhe mais uma vez, já eram duas ou três Mas do seu lado nem um só sorriso Já bem tocado arrisquei e a carcinete chamei Dei-lhe um bilhete para lhe entregar Era um poema de amor, parece que ela gostou Então olhou-me com aquele olhar E quando se levantou, o bar inteiro parou Pensando o mesmo que eu estava a pensar Ela via sentar aqui e no meu copo der um top Quero chopp, chopp Quero chopp, chopp E se disser para eu pedir Outra rodada e mais um shot Quero chopp, chopp Quero chopp, chopp E quando a coisa estiver top Vamos ter mais chopp, chopp Vamos de taxi para o meu love Acabar o chopp, chopp Estava sentado no bar, mais uma noite a esperar Que ela trocasse o seu olhar comigo Brindei-lhe mais uma vez Já eram duas ou três Mas do seu lado nem um só sorriso Já bem tocado arrisquei e a carcinete chamei Dei-lhe um bilhete para lhe entregar Era um poema de amor, parece que ela gostou Então olhou-me com aquele olhar E quando se levantou, o bar inteiro parou Pensando o mesmo que eu estava a pensar Se ela via sentar aqui e no meu copo der um top Quero chopp, chopp Quero chopp, chopp E se disser para eu pedir Outra rodada e mais um shot Quero chopp, chopp Quero chopp, chopp E quando a coisa estiver top Quero chopp, chopp, chopp Vamos ter mais chopp, chopp Vamos de taxi para o meu loft Acabar o chopp, chopp Se ela via sentar aqui e no meu copo der um top Quero chopp, chopp Quero chopp, chopp E se disser para eu pedir Outra rodada e mais um shot Quero chopp, chopp Quero chopp, chopp Vamos ter mais chopp, chopp Vamos de taxi para o meu loft Acabar o chopp, chopp Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançarem querem dançá-lo outra vez No minho todas as festas Tenho de ter um malhão E mal se ouve um tamborzinho Tudo bate o pé no chão Três passinhos para o lado Toda a gente sabe dar É a dança deste povo Que todos sabem dançar Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez O nosso país é grande e tem muita tradição Mas para mim a mais bonita é a de dançar o malhão Basta ouvir a concertina mais bonita do minho Que nunca ninguém resiste a bater o seu pezinho Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Se tu queres aprender a esta moda dançar Basta sentires a batida e já podes começar É a moda mais linda Como é lá não há igual É que toda a gente o dança no norte de Portugal Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Este balão Como vou viver sem ti Sem os teus beijos Sem o teu abraço, sem o teu sorriso Tenho saudades do teu toque no meu rosto Da tua voz sussurrar no meu ouvido Sinto frio sem o calor do teu corpo Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim Para onde fores meu coração irá contigo Tenho saudades do teu toque no meu rosto A tua voz sussurrar no meu ouvido Sinto frio sem o calor do teu corpo Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nossas Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nossas Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim E onde fores meu coração Não irá contigo Não irá contigo Como não ter saudades nossas Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim E onde fores meu coração Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nossas Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim Pois tu és o grande amor da minha vida Vem sorrir Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Vem sonhar Vem dançar Vem sorrir Vem dançar Vem sorrir Vem dançar Vem dançar Hoje é novo dia Temos que acreditar Tempos melhores esses vão chegar Por isso sorria, desperta alegria Deixa a tristeza e vai festejar Entra na festa para animar A noite é nossa, vamos dançar Vem sorrir, vem dançar Vem cantar, aos sonos estão que dançar Vem sorrir, vem dançar Aos sonos estão que dançar Hoje é um novo dia, temos que acreditar Tempos melhores esses vão chegar Por isso sorria, desperta alegria Deixa a tristeza e vai festejar Entra na festa para animar A noite é nossa, vamos dançar Vem sorrir, vem dançar Vem cantar, aos sonos estão que dançar Vem sorrir, vem dançar Aos sonos estão que dançar Vem sorrir, vem dançar Vem cantar, aos sonos estão que dançar Vem sorrir, vem dançar Aos sonos estão que dançar A melhor sogra do mundo Vem sorrir, vem dançar A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher Sempre foram mal faladas As pobres coitadas que tanto nos dão Sempre prontas a ajudar Sem nada a cobrar Tenho um grande coração Mas esta é santa mulher Sei que quando eu quiser com ela posso contar Porque uma sogra assim Com tanto amor por mim É raro encontrar A melhor sogra do mundo Venha quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher A melhor sogra do mundo Venha quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher Chamam-nas intrometidas Mulheres vividas com fama de empecilhos Que são bichos personhentos Que estragam os casamentos dos seus filhos Mas esta é santa mulher Sei que quando eu quiser com ela posso contar Porque uma sogra assim com tanto amor por mim É raro encontrar A melhor sogra do mundo Vem a quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher A melhor sogra do mundo Vem a quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher Mas esta é santa mulher Sei que quando eu quiser com ela posso contar Porque uma sogra assim com tanto amor por mim É raro encontrar A melhor sogra do mundo Vem a quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher A melhor sogra do mundo Vem a quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher É a sogra da minha mulher É a sogra da minha, sogra da minha, sogra da minha mulher Entra na roda e começa a dançar É a roda e dança Maica da gaita que vos balança É a roda e dança Entra na roda e começa a dançar É a roda e dança Maica da gaita que vos balança É a roda e dança Vou dançar esta moda que vira na roda Um balanço de moda virando de roda Assim é que é Numa noite de farra a gente se agarra para bater o pé Dançamos com garra já ninguém nos para na tasca do Zé Vamos dançar rapaziada Que esta dança está na moda Vamos dançar rapaziada Que esta dança está na moda Vamos dançar rapaziada Que esta dança está na moda Vamos dançar rapaziada Todos, todos nessa roda Entra na roda e começa a dançar É a roda e dança Maica da gaita que vos balança É a roda e dança Entra na roda e começa a dançar É a roda e dança Maica da gaita que vos balança É a roda e dança É a roda e dança A gaita afinada Lolé, ololá Uma quadra cantada Provoca risada É muito patoar No final desta festa O que sempre resta Cerveja e Jagda Muito álcool na testa Daquilo que não presta Mas é o que há Vamos dançar rapaziada Que esta dança está na moda Vamos dançar rapaziada Que esta dança está na moda Vamos dançar rapaziada Que esta dança está na moda Vamos dançar rapaziada Todos, todos nessa roda Entra na roda e começa a dançar É poderosa Mas que negai que tu nos balança É poderosa Tenta errada e começa a dançar É poderosa Mas que negai que tu nos balança É poderosa É poderosa É poderosa É poderosa É poderosa Entre errada e começa a dançar É poderosa Mas que negai que tu nos balança É poderosa Entre errada e começa a dançar É poderosa Mas que negai que tu nos balança É poderosa Não é fineza nenhuma A rosa Em botão Cheirar Fineza é depois de seca Fineza é depois de seca O mesmo Cheiro deitar Tenho lá no meu quintal Uma luseira enxertada Que dá rosas Que dá rosas tantas E também dá rosas Brancas E dá rosas Encarnadas E dá rosas Que são rosas De primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda Aquela linda Luzera Oh rosa Tu não consintes Que o cravo Te põe a mão Que dá rosas E uma rosa Desfolhada Uma rosa Desfolhada Já não Tenho Aceitação Tenho lá no meu quintal Uma luseira enxertada Que dá rosas Tantas Tantas E também dá rosas Brancas E dá rosas Encarnadas E dá rosas Sabarelas São rosas De primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal A terra linda Luzera Há um velado no jardim Que está coberto de flores Um das belas Um das belas raparigas Um das belas raparigas Vão falar aos seus amores Tenho lá no meu quintal Uma luseira enxertada E dá rosas Aquela linda linda Luzera enxertada Como não vi outra igual Luzera enxertada Porque deixei que bailasses com essa moranha Não mandei parar o baile Quando ela bailou Pensei que ao fim de uma dança Saia de cena E depois vinhas buscar-me sedento de amor Mas deu tudo errado E o carro E o que se encontra em mim Meu brilho apagou-se E o bronze Foi ouro para ti Desde aquela hora Faz duas semanas que não vens para casa Pelo amor E agora Tens a cama feita lá no chão da praça Pelo amor E naça E a sozinha deito-me a chorar Só com o ciúme que não passa Mas nem tu nem ela eu vou culpar Pois já é um culpado nesta causa Pelo amor E naça Não perdeste a guerra Só uma batata Com o amor E naça Nunca Mas nunca Vou desistir de ti Pouco contra fogo Eu jogo Até voltares para mim Mas still love you Desde aquela hora Faz duas semanas que não vens para casa Pelo amor E naça E agora Tens a cama feita lá no chão da praça Pelo amor E naça E a sozinha deito-me a chorar Só com o ciúme que não passa Mas nem tu nem ela eu vou culpar Pois já é um culpado nesta causa Sou Com o amor Com o amor E naça Chegou e como ela Bailou ela deu tudo Fiquei maluco Deixei o momento Me rolar o mundo Meu coração é puro E só quero teu amor Esqueço o que passou O que passou Não teve amor Desde aquela hora Faz duas semanas que não vens para casa Pelo amor E naça E naça E naça Teis a cama feita lá no chão da praça Com o amor E naça E naça Faz duas semanas que não vens para casa Pelo amor E naça E naça Teis a cama feita lá no chão da praça Com o amor E naça E a sozinha deito-me a chorar Só com o ciúme que não passa Mas não tu nem ela eu vou culpar Pois é um culpado nesta causa Sou eu Sou eu Sou eu O amor E naça Pelo amor E naça Não dá esta coração Uma batata Com o amor E naça Eu não consigo Esquecer teu beijo Ainda tenho teu sabor na minha pele Queria apagar-te Dos meus desejos Mas o meu coração Quer teus lábios de mel Tu foste embora Sem dizer nada E agora estou sozinha Sem te ter Maldita hora Que a minha alma Te encantou por um momento de prazer Maldito beijo Maldito dia Que eu sentia Que eu sentia tua boca Em minha boca Maldito beijo Que eu não queria Desde esse dia Ai amor Eu ando louca Eu não consigo Esquecer teu beijo Eu já tentei Mas não te esqueço Um só momento Queria apagar-te Dos meus desejos Mas não consigo Arrancar este sentimento Tu foste embora Sem dizer nada E agora eu estou sozinha E agora estou sozinha Sem te ter Maldita hora Que a minha alma Te encantou por um momento de prazer Maldito beijo Maldito dia Que eu sentia Que eu sentia tua boca Em minha boca Maldito beijo Que eu não queria Desde esse dia Ai amor Eu ando louca Maldito beijo Maldito dia Que eu sentia tua boca Em minha boca Maldito beijo Maldito beijo Que eu não queria Desde esse dia Ai amor Eu ando louca Maldito beijo Maldito dia Que eu sentia tua boca Em minha boca Maldito beijo Que eu não queria Desde esse dia Ai amor Eu ando louca Maldito beijo Maldito beijo Maldito beijo Maldito beijo Valeu a minha mão Disse que o meu coração Ia encontrar o teu Disse pra ter fé e acreditar Que o meu dia ia chegar E o destino aconteceu Eu quero bailar Quero te sentir Eu quero estar coladinho a ti Suor e calor Charme e solução Teu corpo no meu Assim é demais Na cama no chão A mim tanto faz Eu quero viver Esta louca paixão Quero te abraçar Quero te beijar Quero ser feliz Contigo Contigo assim a vida inteira Vem vamos bailar Quero te amar Sempre junto a mim Sou o teu amor Tua companheira Quero te abraçar Quero te beijar Quero ser feliz contigo Assim a vida inteira Vem vamos bailar Quero te amar Sempre junto a mim Sou o teu amor Tua companheira Uma cigana leu a minha mão Disse que o meu coração Ia encontrar o teu Disse para ter fé E acreditar Que o meu dia ia chegar E o destino aconteceu Eu quero bailar Quero te sentir Eu quero estar coladinho a ti Suor e calor Charme e solução Teu corpo no meu Assim é demais Na cama no chão Para mim tanto faz Eu quero viver Esta louca paixão Quero te abraçar Oh 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 Quero te beijar Oh 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 Quero ser feliz contigo Assim a vida inteira Vem vamos bailar Oh 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 Quero te amar Oh 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 Sempre junto a mim Sou o teu amor Tua companheira Quero te abraçar Oh 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 Quero te beijar Oh 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 Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Assim a vida inteira Oh 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 Vem Quero te abraçar Oh 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 Quero te beijar Oh 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 Quero ser feliz contigo Assim a vida inteira Vem vamos bailar Oh 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 Quero te amar Oh 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 Sempre junto a mim Sou o teu amor Tua companheira Quero te abraçar Oh 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 Quero te beijar Oh 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 Quero ser feliz contigo Assim a vida inteira Vem vamos bailar Oh 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 Quero te amar Oh 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 Sempre junto a mim Sou o teu amor Tua companheira Quero te beijar Quero te beijar Tinha tantos planos para nós Sentia o teu coração bater Como era grande o nosso amor Meu pequeno ser De repente o meu mundo caiu Quando fiquei só e te perdi Ficou dentro de mim um vazio Pensei em desistir Mas a luz de Deus me iluminou E me fez de novo acreditar Voltei a ter fé e a sorrir E a viver em paz Serás sempre o meu anjo Uma luz que me guia Lá do céu Dás-me forças Para vencer a minha vida Serás sempre o meu anjo Para me iluminar Eu te juro por tudo Voltarei a sonhar Deus vai me abençoar Deus vai me abençoar Tinha tantos planos para nós Já sentia o teu palpitar Sem saber porque Deus te levou Para com Ele morar De repente o meu mundo caiu Quando eu deixei de te sentir Dentro de mim fica o vazio Que saudades de ti Mas a luz de Deus me iluminou E me fez de novo acreditar Voltei a ter fé e a sorrir E a viver em paz Serás sempre o meu anjo Uma luz que me guia Lá do céu Dás-me forças Para vencer a minha vida Serás sempre o meu anjo Para me iluminar Eu te juro por tudo Voltarei a sonhar Deus vai me abençoar Deus vai me abençoar Senti tua mão fofinha Pegar na minha Soube-me tão bem Tinha o meu rosto molhado Coração quebrado Como tu também As lágrimas que deitavas Quando choravas Não eram de dor Mas sim de felicidade De pura verdade Que é nosso amor Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha Minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha Minha ciganinha Minha ciganinha Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha Minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha Minha ciganinha Minha ciganinha Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha Minha ciganinha Minha ciganinha Minha ciganinha Eu cigana bonita com o corpo perfeito Minha cigana, minha ciganita Entreguei tu meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Entreguei tu meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Só porque eu o beijei, já pensa lá no fundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei, já quer mostrar ao mundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo R.E.S.P.C.T. Me too, me too R.E.S.P.C.T. Me too, me too Não se pode dar um dedo, que vem logo uma mão Desce, desce, sobe, sobe, para o lado da firmição Nem podemos dar começo, a quem só quer o fim Pode, 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 como aconteceu a mim Um sorriso, dei, carinho, fiz Só que o outro lado foi, mais para o lado que eu não quis Um sorriso, dei, carinho, fiz Só que o outro lado foi, mais para o lado que eu não quis Só porque eu o beijei, já pensa lá no fundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei, já quer mostrar ao mundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo Mas não é, não é, não é assim Eu sou dona de mim, eu sou dona de mim Ah, pois é, pois é, pois é, I have to say Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém R.E.S.P.C.T. Me too, me too R.E.S.P.C.T. Me too, me too, me too Não se pode dar um dedo, que vem logo uma mão Desce, desce, sobe, sobe, para lá da permissão Nem podemos dar começo, a quem só quer o fim Pog, 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 como aconteceu a mim Um sorriso, dei, carinho, fiz Só que o outro lado foi, mais para o lado que eu não quis Um sorriso, dei, carinho, fiz Só que o outro lado foi, mais para o lado que eu não quis Só porque um vejei, já penso lá no fundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei, já quero mostrar ao mundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo Mas não é, não é, não é assim Eu sou dona de mim, eu sou dona de mim Ah, pois é, pois é, I have to say Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém Só porque um vejei, já penso lá no fundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei, já quero mostrar ao mundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo Mas não é, não é, não é assim Eu sou dona de mim, eu sou dona de mim Ah, pois é, pois é, I have to say Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém E olha-o aqui, pela décima vez Estou passando na frente da casa amarela Se algo vizinho me denunciara com o pé dela De ex-namorada agora eu estou virando suspeito Olha o meu desespero Estou fazendo amizade com um vigilante para me explicar O meu problema é amor, estou sofrendo e não estou querendo roubar Mas diz-me uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante está mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor E o vigilante está mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor Agora acabou E olha-o aqui, pela décima vez Estou passando na frente da casa amarela Se algo vizinho me denunciara com o pé dela De ex-namorada agora eu estou virando suspeito Olha o meu desespero Estou fazendo amizade com um vigilante para me explicar O meu problema é amor, estou sofrendo e não estou querendo roubar Mas diz-me uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante está mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor E o vigilante está mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor Agora acabou Agora acabou E o vigilante está mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor E o vigilante está mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor Agora acabou Acabou Lá na Ribeira Uma francesa Uma francesa Logo à primeira ficou maluca por mim Já no russio Foi uma inglesa E até desgalha Ai também ficou assim E agora dizem Sou amor da sua vida Não sou nada com medidas No tamanho da paixão Também me pedem Para não ter a língua morta Hoje sou um poliflota Aprendi bem a lição Sem dizer E I love you Tomates Bacu Tomates Bacu Sem dizer E I love you Tomates Bacu Tomates Bacu E hoje a malta portuguesa Já só diz de norte a sul Tomates Bacu Tomates Bacu E o turismo com certeza Está gostando para chuchu Tomates Bacu Tomates Bacu Já no Algarve Outra turista Gostou da pista E também gostou de mim Depois nas ilhas Americana Viu maravilhas E também ficou assim E agora dizem Sou amor da sua vida Não sou nada com medidas No tamanho da paixão Também me pedem Para não ter a língua morta Hoje sou um poliflota Aprendi bem a lição Sem dizer Eterno E I love you Tomates Bacu Tomates Bacu Sem dizer Eterno E I love you Tomates Bacu Tomates Bacu E hoje a malta portuguesa Já só diz de norte a sul Tomates Bacu Tomates Bacu E o turismo com certeza Está gostando Para chuchu Tomates Bacu Tomates Bacu Tomates Bacu Tomates Bacu Tomates Bacu Mas se rir Je t'aime Oh baby I love you Tomates Bacu Tomates Bacu Mas se rir Je t'aime Oh baby I love you E hoje a malta portuguesa Já só diz de norte a sul Tomates Bacu Tomates Bacu E o turismo com certeza Está gostando Para chuchu Tomates Bacu Tomates Bacu Tomates Bacu Levanta o braço Bate com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bate com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bate com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bate com a bota no coração Tira o chapéu E põe a mão no coração Meu coração é de cowboy apaixonado Meu coração bate sempre acompanhado Eu sou cowboy e country é a minha paixão Viola ao peito e amor no coração Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente Entro num bairro de um jeito diferente Laço a menina e a coisa fica quente Se ela não gosta Se ela não gosta ou é doida ou está doente Levanta o braço Bate com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bate com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe-me a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe-me a mão no coração Meu coração é de cowboy apaixonado Meu coração bate sempre acompanhado Eu sou cowboy e country é a minha paixão Viola o peito e amor no coração Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente Entro num bairro de um jeito diferente Passo a menina e a coisa fica quente Se ela não gosta ou é doida ou está doente Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe-me a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe-me a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe-me a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe-me a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe-me a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe-me a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Levanta o braço, bate com a bota no chão Levanta o braço, bate com a bota no chão Levanta o braço, bate com a bota no chão Muitos maridos não sabem delas cuidar Só pensam em futebol e pro café se emborrachar Muitos maridos não sabem delas cuidar Só pensam em futebol e pro café se emborrachar Galinha quando canta, quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta, quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Galinha quando canta, quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta, quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Galinha quando canta, quer galo Galinha quando canta, quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta, quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Galinha quando canta, quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta, quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Toda a semana trabalham coisão da casa E ainda sobra muita lenha para queimar Elas estão cada vez mais cheias de braço E querem bater as avas, querem curtir e dançar Elas estão cada vez mais cheias de braço E querem bater as avas, querem curtir e dançar Galinha quando canta, quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta, quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Galinha quando canta, quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta, quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Galinha quando canta, quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta, quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Galinha quando canta, quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta, quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar É trigo e trigo toda a noite sem parar É trigo e trigo toda a noite sem parar O folo do quinta a velho Mas o meu é mais novinho Tens o folo todo roto de alegrar o Zé Bovinho Tens muito que aprender para conseguires lá chegar O meu folo é velho Está bem conservadinho Ainda consegue esticar Ao som do acordeão Mamaste na cabritinha Cheiraste-se o bacalhau na garagem da vizinha Ao som do acordeão Mamaste na cabritinha Cheiraste-se o bacalhau na garagem da vizinha Toda a gente se admira como toca o tioquinho Dá uma, duas, três Dá uma, duas, três e o folo não tem fim Ao som do acordeão Mamaste na cabritinha Cheiraste-se o bacalhau na garagem da vizinha Cheiraste-se o bacalhau na garagem da vizinha Vai vagabunda Nunca imaginei dizer-te vagabunda Que hoje prefiro perder-te vagabunda O que andar perdido por te amar assim Vai vagabunda Vai vagabunda Não me chamem, não me abres, olvida-me, mi amor Vai vagabunda Quédate com o que quieras, que isso será melhor Vai vagabunda Não me chamem, não me chamem, não me chamem Não me chamem, não me chamem, não me chamem Vai vagabunda Vem, mas bolera Há que quis cortar as asas E dei-te asas para voar Ouviei que tu voltavas E aquecias teu lugar E as penas do passado No passado iam ficar Fiz as coisas que diziam Ouvidos de mercador E como bom samaritano Nos teus danos pus amor Enganei-me estes 100 anos Mas tua essência não mudou Vai vagabunda Vai estragar mais uma vida Vagabunda Adelante Como já estragaste a minha Vagabunda Já não quero naufragar mais a teus pés Vai vagabunda Não me enganes mais ainda Vagabunda Adelante Teu feliz perdeu a vida Vagabunda Siga-no Siga-no Mais daquilo que não és Vai vagabunda Vai vagabunda Vai vagabunda Vai Vagabunda 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 A moda das tatuagens veio mesmo pra ficar Da cabeça até aos pés é escolher o lugar Noutros tempos dos soldados tatuavam-se na guerra Mas hoje até se tatua qualquer cromo cada terra No mundo da tatuagem o Tomé é o campeão Tatua novas e velhas com muita arte e paixão A minha amiga Patrícia, maluca como é Tirou a roupa para ser tatuada pelo Tomé Abriu a boca e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Pôs-te de costas e Tomé tatua Bem tatuada foi da chão para a rua Abriu a boca e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Pôs-te de costas e Tomé tatua Bem tatuada foi da chão para a rua A moda das tatuagens veio mesmo para ficar Da cabeça até aos pés é escolher o lugar Noutros tempos os soldados tatuavam-se na guerra Mas hoje até se tatua qualquer cromo cada terra No mundo da tatuagem o Tomé é o campeão Tatua novas e velhas com muita arte e paixão A minha amiga Patrícia, maluca como é Tirou a roupa para ser tatuada pelo Tomé Abriu a boca e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Pôs-te de costas e Tomé tatua Bem tatuada foi da chão para a rua Abriu a perna e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Pôs-te de costas e Tomé tatua Bem tatuada foi da chão para a rua Abriu a boca e Tomé tatua Abriu a perna e Tomé tatua Hoje te de costas e Tomé tatua Bem tatuada foi da chão para a rua Abriu a perna e Tomé tatua 65 Ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre assim Depois vem a besaca, só terça ou quarta é que tu voltas para mim Ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre a dar Depois vem a besaca, só terça ou quarta é que tu voltas a levantar Cada vez que vais sozinha ao bailarico, dá sempre nisto, dá sempre nisto A loirinha toma conta do pedaço e a bota acima e bota abaixo Só uma noite vai e não vai, não acho nada de mais e até gosto quando chegas Mas quando são duas ou três, melhor dizer-te outra vez, amor se conduzires não me ervas Ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre assim Depois vem a besaca, só terça ou quarta é que tu voltas para mim Ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre a dar Depois vem a besaca, só terça ou quarta é que tu voltas a levantar Cada vez que vais sem me fazer a festa, cais sempre nesta, cais sempre nesta A loirinha arma sempre um candelacho, não bota acima e bota abaixo Só uma noite vai e não vai, não acho nada de mais e até gosto quando chegas Mas quando são duas ou três, lá digo eu outra vez, amor se conduzires não bebas Ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre assim Depois vem a besaca, só terça ou quarta é que tu voltas para mim Ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre a dar Depois vem a besaca, só terça ou quarta é que tu voltas a levantar Não dá, não dá, assim não dá Não dá, não dá, assim não dá Não dá, não dá, assim não dá I'm back on the record now, like I never left, yeah I'm back for a second round Ela Ela A CIDADE NO BRASIL